A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, de primeira é tudo ajeitadozinho, né? Mas isso faz muitos anos que era ajeitado. Agora é pronto. Continuou assim, hein? Essa mesma surpresa da porta da casadinha. Mas como foi que começou? Por causa dos homens fazendo os buracos. Os homens fazendo os buracos, aí ficaram os buracos. Os buracos. O carro pesado, o caminhão, essas coisas. A terra, a gente, a terra, né? Quando vem os carros passam correndo aqui, os ônibus coletivos, né? Os ônibus, né? Mota, essas coisas. O que é? Prozicado aqui, prozicado aqui, né? O moinho aqui não resolve nada, né? Aqui, esse, esse, eu tenho aqui, essa fuma aqui. A bandeirante. Bandeirante, isso aqui não resolve nada. Não resolve nada, né? E aqui, o que? São prozicados aqui, a gente tem que ser prozicado, né? Prozicado é a gente aqui, né? Prozicado é a gente, né? O moinho só quer entrar dinheiro. Toma dinheiro, entra dinheiro aqui. Cheio de buraco aqui, né? E aqui, ó. O caminhão aqui tem que fazer o rolê. Aqui tem acidente aqui, tem acidente. O motor que ele bateu aí, ó. Por causa disso aqui. Pra pegar o ônibus. Vai, 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 arraigou, 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 levou ponto com o nosso fim. Então, uma mão dentro do hospital, ali, com isso aqui. E aqui vai. E aí, o que? De pior a pior. Faz mais ou menos seis meses que esses ônibus foram retirados da rua. Por conta dos motoristas. Pra não se responsabilizar por quebra mola, quebra isso, quebra aquilo. Só que, o prefeito esteve aqui, fez uma voltinha no ambiente e achou que os ônibus tinham que voltar a trafegar, porque ainda tinha lugar pra fazer buraco. A rua não tava toda repleta de buraco, ainda tinha lugar pra fazer mais buraco. E eu disse a ele, o prefeito, vem fazer isso. Não tenha dúvida. No dia seguinte, ele autorizou o auto que os ônibus voltassem a circular. E esses ônibus voltaram a circular, mais ou menos, por uns 15 a 20 dias. E depois pararam até hoje. Não circula mais. Isso faz mais de seis meses, meu amigo. O ambiente aqui que vocês estão vendo, não é ambiente de culpa só da prefeitura, não. Isso aqui é água da Compesa, porque faz dois dias que não chove aqui e a água tá inundada. Não estava tão inundada como estava, mas o volume de água aumentou sem que chovesse. Então, é água da Compesa. A responsabilidade é de uma porque a água é da Compesa e é de outra porque não tem um serviço de hidranais pra levar a água aqui. Faz quanto tempo que vocês não vêem essa rua seca? Meu amigo, eu perdi a noção. Perdi a noção. Faz mais de um ano que a situação dessa rua é essa. Entendeu? Água de dia, água de noite, água de janeiro a dezembro. Pronto. É água e água e pronto, acabou. Não tem mais nada. Faz mais de um ano que o cenário dessa rua é essa aí. Embaixo dessa água é só buraco, só cratera. Embaixo dessa água é só buraco. Só buraco. E é como eu disse a você, quando o prefeito vem e diz, não, os ônus ainda vão passar aí, ele vem e vê se ainda tinha lugar pra fazer buraco. Olha, o pessoal vai pra Rua Campina Grande, porque o ônus vem, faz o terminal da Rua Campina Grande e volta pela própria Rua Campina Grande. Tem que caminhar bastante. Pronto. Então quem mora pra aqui, pra lá, pra dentro... Pobre das pernas, viu? Tchau. 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 Tchau.